Então, hoje eu vim aqui pra provar pra você que tamanho não é documento e como que com um mindset de crescimento e muito treinamento na sua vida você pode conquistar coisas extraordinárias. Então, hoje estou falando aqui de Coo de Beach nessa piscininha natural animal na Austrália. Pra quem conhece um pouquinho da minha história, já sabe que eu fui esportista, fui campeão mundial de vôlei de praia, depois diretor de multinacional, hoje sonoma de digital. Em relação ao esporte, você acha que eu nasci com esse talento? Óbvio que não. Foi algo que eu fui desenvolvendo e treinando muito ao longo da minha vida. Eu não tinha as condições todas favoráveis pra isso. Sempre fui muito baixinho, minha família não tinha grana suficiente pra me patrocinar, me levar pra todos os torneios, comprar todas as coisas que eu precisava. Eu morava longe pra caramba lá do meu treino, eu morava em Pendotiba, também conhecida como Pendodjungle, lá em Niterói treinava Ipanema. Enfim, tinha uma série de condições aí desfavoráveis. Você acha que isso me impediu de seguir em frente? Claro que não. Eu acabei de ler um livro que se chama Mindset. No livro ele fala muito bem sobre a diferenciação do Mindset fixo pro Mindset de crescimento. O Mindset fixo nos diz que as pessoas nascem com um talento pré-determinadas, ou seja, a pessoa tem o dom ou não. Já o Mindset de crescimento fala que você pode aprender, que você deve aprender, que a vida é uma constante jornada de evolução, que você deve treinar bastante pra chegar até onde você quer. Então era muito fácil a galera chegar lá depois que eu conquistei o título, falar porra, parabénsinha do caralho, porra, você é um cara de sorte. Cara, isso tem nada a ver com sorte. Ninguém vê que durante pelo menos 10 anos da minha vida, no mínimo 10 mil horas aí, eu botei treinando pesado, correndo atrás dos apoios. Cara, eu era conhecido como o mendigo da praia de Caraí. Eu lembro disso! Aí Niterói, porque eu saía batendo na porta de todas as lojas pra receber apoios, porque como a família não tinha grana pra bancar várias paradas, eu não ganhava muito dinheiro ali, quer dizer, eu não ganhava nada de dinheiro, eu ganhava só um apoio pra me manter ali, eu tinha que minimizar todos os meus custos. Então, eu fiz mais de 300 currículos, eu tinha apoio desde cursos de inglês, francês e espanhol, terapias orientais, academia, roupa, óculos, xerox, tinha cabeleireiro, tinha porra toda. Parecia short da Fórmula 1, tem que ganhar um puto, mas pelo menos eu não gastava dinheiro, dava mais trabalho pros meus pais. Ninguém via que eu gastava duas horas pra ir pro treino, duas horas pra voltar. Lá em Ipanema, o treino muitas vezes começava às 7 horas da manhã, eu tinha que acordar 4 e meia, 5 horas, ir lendo, estudando, no ônibus, na ida e na volta, porque eram os únicos momentos que eu tinha pra poder dar um gás na universidade, onde eu também tinha patrocínio lá da SPM com bolsa de 100%. Então, isso tudo não fica aparente pro mundo, mas são esforços que todos os atletas, todos os esportistas de ponta, todos os grandes cientistas, grandes empresários, empreendedores, todos eles têm uma história de esforço muito grande. Então, quando eu li esse livro, ficou muito claro pra mim que durante a minha infância, eu fui desenvolvendo, os meus pais foram me ajudando a desenvolver um mindset de crescimento, de entender que eu poderia ser melhor, poderia estar numa constante evolução na minha vida, sempre 1% melhor do que eu era ontem. Isso me ajudou a mudar uma base que eu levo até hoje pra minha vida. Eu não acho que eu sou talentoso, diferenciado, em nada, em relação ao resto da sociedade, mas o que eu posso dominar não é o que veio do passado, o que está no meu DNA, mas sim o que eu posso fazer hoje e agora pra frente. Todo esforço que eu posso botar na minha carreira, na minha arte, na minha paixão, no meu propósito, isso eu domino. Então, eu conseguir implementar um mindset de constante aprendizado e constante evolução me leva sempre a ultrapassar os meus limites. Então, quem imaginar que o moleque baixinho pro vôlei, né, hoje, tudo bem que eu não sou tão anão, tenho 1,80, mas imagina pros Galalau de 2 metros, eu era um anão de jardim. Então, quem imaginar que eu ia conquistar, com 15 anos de idade, um campeonato mundial de vôlei de praia, categoria sub-18, então eu era 3 anos mais novo. Ô, puta que pariu, cachorro! Pronto, refresquei, depois de um banho aqui na Austrália, nessa piscina natural, vamos continuar com o vídeo. Então, não pense que foi coincidência, eu ralei muito, se pegasse aí o ano médio, durante os últimos 10 anos aí onde eu joguei, cara, eu treinava pelo menos 360 dias ao ano, e mesmo quando era férias ou break, eu ainda continuava jogando, porque eu amava o vôlei, amava jogar com os meus amigos, então nunca foi um esforço pra mim. Pode crer, essa fase era boa, né? Circo, 82 quilos, comendo dois miojos de manhã e ovo, e vitamina da vovó, hein? Eu posso ter certeza que eu não nasci com esse talento desde o primeiro dia, fui adquirindo, tive uma inspiração muito grande, que era o meu pai, que jogou, ele me apoiou, me levava, minha mãe sempre deu um apoio total também, isso eu não posso reclamar, nunca tive luxo, mas nunca faltou um prato de comida ou educação, e se eu conseguir, eu tenho certeza absoluta que você pode, qualquer um pode. Então é uma questão de mindset de crescimento, esforço, ralação e muito suor aí pra conquistar os seus sonhos. Mas aí você deve estar se perguntando, por que, Ian, então que você não seguiu carreira, não continuou por aí? Cara, eu poderia ter seguido carreira, e a galera que jogou comigo foi campeão mundial com o Pedro Sobre, que foi pra Olimpíada, jogava com o Alisson e o Bruno, então é um puto orgulho pra mim ver essa galera que eu jogava, o Anin, o Oscar, uma galera que tá top aí, ganhando torneios, viajando pelo mundo, mas o sentimento que eu tive foi que em algum momento eu precisava ir pra um novo ciclo, ter um novo desafio na minha vida, e foi o desafio da carreira corporativa, onde eu trabalhei 10 anos na L'Oreal, tornei diretor, e eu iniciei há pouco tempo um novo ciclo, Mais Propósito, onde eu sou empreendedor, nome digital, lifestyle strategies, e dessa forma eu acho que a vida é composta por vários ciclos, então eu tive um ciclo muito feliz como jogador de vôlei de praia, conquistei várias coisas legais, mas resolvi em algum momento mudar. Espero que você se questione, mude também, se reinvente, mas sempre com muito tesão, muita vontade de fazer e dar o seu melhor. Então se curtiu, dê o seu like, compartilha esse vídeo com a galera que você acha que vai ver valor nessa mensagem, ou se você curte esses assuntos, dá uma olhada nos outros vídeos aqui, e a gente se vê em breve, beleza? Puta merda aí, ó, fudeu. Caralho. Bora, bora, vê se tá saindo som, o microfone dá um stop.